Preciso de Ti Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Quebranta meu coração Como a coça anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim a minha alma Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Não posso esquecer O que fizeste por mim Como alto é o céu Tua misericórdia é sem fim Como um pai Se compadece dos filhos Assim Tu me amas Afasta as minhas Transgressões Preciso de Ti Distante de Ti Distante de Ti, Senhor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Eu preciso tanto E as lutas vêm tentando Me abaixar de Ti Fieses escuridão Procuram me cegar Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer Contigo até o fim Ajuda-me Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Excuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Oh, 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 oh Está grande de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena, não Escuta o meu clamor Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti 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 Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Amém.